E esse amor te deu Lá no meio do lagar Estava malhando o trigo Cansado de trabalhar O inimigo lhe roubar Tudo que ele conquistou Deus mandou anjo descer Pra ele mandou dizer Gideão eu vou te usar Vou te usar como guerreiro para derrotar Todo inimigo que te afrontar Reúne os valentes Pra batalha começar Não te preocupes Gideão Na tua frente Eu irei pra provar que sou Deus Darei vitória a ti uma vez Tem batalha aqui Tem anjos guerreando também Eu ouço barulho de espada guerrear O inferno inteiro fugiu Pois aqui não tem lugar Demônio atrevido Que aqui fica derrotado será Gideão quebra o cantar Na sua mão Levanta a tocha acesa Acima da cabeça E ao som da trombeta Você pisa no chão Um por um Descerce Eu vou derrotar No abrir da tua boca Citeão Pra glorificar Gideão quebra o cantar Na sua mão Levanta a tocha acesa Acima da cabeça E ao som da trombeta Você pisa no chão Um por um Descerce Eu vou derrotar No abrir da tua boca Citeão Pra glorificar É só abrir a tua boca Citeão Esta peleja Não terás que pelejar É só abrir a tua boca Citeão Pra glorificar Meu Senhor Por Gideão Pelo 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 Senhor Por Gideão Por Gideão Por Gideão Pelo Senhor Por Gideão Pelo Senhor Por Gideão Na tua frente eu irei Pra provar que sou Deus Darei vitória a ti uma vez Tem batalha aqui, tem anjos guerreando também Eu ouço barulho de espada guerrear O inferno inteiro fugiu Pois aqui não tem lugar Demônio atrevido que aqui fica derrotado será Tideão quebra o cantar na sua mão Levanta a tocha acesa acima da cabeça E ao som da trombeta cê pisa no chão Um por um desce certo e teu vou derrotar No abrir da tua boca cideão pra glorificar Tideão quebra o cantar na sua mão Levanta a tocha acesa acima da cabeça E ao som da trombeta cê pisa no chão Um por um desce certo e teu vou derrotar No abrir da tua boca cideão pra glorificar Pelo Senhor Borgideão Pelo Senhor Borgideão Legenda Adriana Zanotto